Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vlog aqui com o meu xau-xau, maior que eu tô dando uma banana aqui a ele, chega na minha, vou botar as coleiras, esse aqui é o Luan, então a gente vai dar uma voltinha aqui no quarteirão, que é a minha rotina, quando é durante o dia, é pela manhã, ai, é a noite, então eu vou assinar a banana a ele, antes de sair com ele. E vou mostrar pra vocês aí, algumas ruas que eu passei com eles. Abuchubi, vai não, porque a Abuchubi não tá habitando lá não. Agora vamos passear, bora passear? Chega menina, chega menina, porque é da menina, chega lá minha, chega lá minha passear, chega. Como é que tu pode ser aqui, deixa aí. Então pessoal, agora já estou de saída com eles, e eu espero que eu não estude nem o gato, porque Luan é milite de gato. Espera Luan, vamos lá. Gente, é quase que pera um cachorrinho aqui que saiu aqui na rua. Bom gente, isso aqui é o muro da maior igreja que tem aqui. que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como é esse aqui o muro. Eu vou mostrar, tá ali o fogoinho. É a maior igreja que tem aqui no lugar de católico. Eu tenho esse muro aqui que se derrubou, então eu vou fazer o trajeto. As pessoas aqui caminham muito. Tá tarde. Chega, chega menina, chega menina. Bora, bora, corre, 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 corre. Bora por aqui. É o mané santuário, na porta, daquilo que está aqui no grande. Olha, olha, verema, espera. É embora, veja, terma fr calibre, sliderazo na space. Mas os temos que ficar aqui no calor. Cêвар Sizão. Mas falamos tráque do mundo. , mas olha,atsas neinstras a. Todos são arrancados. Eu vou cantar nas もう costas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I can't wait, I can't wait, I can't wait